Só enfiar ali mais comprimido, mais remédio, que engana eu, você, todo mundo e principalmente os profissionais, né? O melhor chá pra candidias e é... Boa pergunta, senhorita, olha só. É uma estratégia poderosa. Seja muito bem-vinda, senhorita, a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lisandra Fernandes. Se você tá chegando agora aqui nesse canal, seja muito bem-vinda. Aqui a gente fala sobre candidias e gastinerela, saúde íntima, né, da mulher. E no vídeo de hoje eu vou responder algumas dúvidas, que eu deixei uma caixinha aberta lá no meu Instagram. Então perguntei o que vocês queriam saber de uma maneira um pouco mais aprofundada. Falei que ia responder as perguntas aqui no YouTube, pra que a gente pudesse conversar de uma maneira mais aprofundada, né? Que aí os vídeos mais curtinhos não dá nas outras redes sociais. Então as meninas mandaram dúvidas, eu selecionei, pedi pro Anderson selecionar algumas dúvidas pra gente conversar. O Anderson é meu noivo, tá aqui pra ajudar a gente. Vai ler as perguntas e contribuir aqui pra esse entendimento e essa discussão aqui, homem e mulher, pra construção de saúde, né? Seja muito bem-vinda, amor. Obrigada, ó. Vamos dar as palmas pro Anderson, que aceitou. De novo, vim aqui no vídeo do canal. Seja bem-vindo. Oi. Então vamos lá, amor. Vamos lá. Quais as perguntas que você selecionou pra gente conversar? Começa aí com a primeira. Primeira pergunta, por que os médicos que me atendem no SUS só me passam metronidazol para a Gardnarela, sendo que não funciona mais? Boa pergunta. Excelente pergunta. Vamos lá, pra responder, deixa eu contextualizar pra vocês, tá? Essa é uma realidade que não acontece só no SUS. Você vai ser atendida e muito provavelmente você vai receber a mesma receita se você for no médico no SUS, se você for no médico particular. Geralmente o que a gente vai, o que a gente escuta na consulta é o que você tá sentindo, já entrega ali uma receita de bolo, a mesma coisa sempre, né? Não só no Brasil, né? Esse é um problema até mundial. Sim, não só no Brasil. Geralmente na medicina ocidental aqui, né? No ocidente de maneira geral. Então a primeira coisa é, por que que me passam sempre a mesma coisa? Porque é o que tá lá no livro. Porque é o que é preconizado, por exemplo, por grandes instituições de saúde, como por exemplo o Ministério da Saúde. Então assim, você vai receber sempre o mesmo remédio e a mesma pomada, porque é o que se aprende na faculdade, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde. O que eles aprendem é como se fosse uma receita de bolo, vamos falar assim pra você entender. Então se você tem esse conjunto XXX de sintomas, você vai tratar com esse conjunto XXX de remédios de pomadas. A medicina ocidental tradicional, ela tem uma visão muito fechada ali pro tratamento só de remédios e pomadas. Então quando você tem um problema de saúde, não se vê outra possibilidade, né? Não se fala de outra coisa, é só enfiar ali mais comprimido, mais remédio. E a gente sabe, como você citou aí na pergunta, que quando você tem candidias e o gasto na dela de repetição, que esse problema volta, você começa a perceber ali com seis meses, com um ano, com dois anos, que não é bem remédio e pomada que vai resolver o seu caso. Porque você toma muito e você já não vê mais nem alívio dos sintomas, né? Volta o tempo todo. Então quando esse problema se torna de repetição, eu sempre falo aqui, se você já me acompanha nos vídeos do canal, que é preciso tratar mais que só a vagina. Você precisa tratar aquilo que tá causando o problema, que é pra justamente ele não retornar. E isso é até uma... tem grandes brigas aí que eu gosto de mencionar, que é assim, que tá acima da gente. E é uma briga invisível. E que as pessoas no seu codigiano talvez nunca vão perceber, que é a grande briga da indústria farmacêutica contra as pesquisas e os financiamentos. Não é nem uma crítica, mas termina sendo uma crítica porque o que chega num livro, nos livros acadêmicos, leva muito tempo pra chegar de fato nos livros acadêmicos. E até as pesquisas, né? Eu tô falando aqui, mas eu já fui da academia, mas de exatas, que eu fui da academia de física. Então o que vai chegar nos livros leva muito tempo, talvez décadas e quando chega. Sim. Porque existe todo um financiamento da indústria farmacêutica pra empurrar remédios sempre. Exatamente. Quando eu falei aquela questão de... é o que tem na academia, o que é ensinado, é o remédio e a pomada. Aí a gente pensa, mas por que que só ensinam remédios e pomada? Justamente porque quem financia, ou seja, quem coloca dinheiro nas universidades, coloca dinheiro na pesquisa médica de maneira geral, é a indústria farmacêutica. É aquela velha história, eu vou pesquisar, vou ensinar pra descobrir um remédio e eu vou favorecer todo o sistema de ensino pra que aqueles alunos que mais na frente vão ser médicos, vão ser enfermeiros, vão ser nutricionistas, eles só possam indicar o meu remédio, a minha pomada. Então é um sistema multibilionário que engana eu, você, todo mundo e principalmente os profissionais, né? Não que engana, vou dizer assim, mas que financia, que favorece ali esse sistema pra estar sempre se retroalimentando. Então é por isso que você nunca vai chegar no médico e ele vai te oferecer um banho de assento, ele não vai te oferecer um óleo, uma erva antifúngica. Embora existam artigos científicos que falem ali da eficiência, por exemplo, de chás, ervas, óleos, banhos, plantas, alternativas no tratamento da candidíase. Mas ninguém fala isso pra gente porque a indústria farmacêutica tá interessada em vender o comprimidinho ali e isso faz com que a gente vire a cliente número um da farmácia. Conta aí pra mim, já que nós estamos conversando aqui sobre isso, Conta pra mim aqui nos comentários a tua experiência, né? Muito, tá, já virou a cliente número um da farmácia? Eu na minha época de crise, o Anderson sabe bem, né? Era a cliente número um da farmácia. Talvez essa seja uma realidade que você tá precisando, ó, se libertar hoje. Bora pra próxima pergunta. Pergunta de número dois. Será que é possível curar a candidíase sem que fique voltando? Boa pergunta. Olha só, quando as mulheres chegam aqui hoje, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, eu trabalho especificamente hoje com protocolo natural voltado só pra mulheres que sofrem com repetição. Então o meu público literalmente sofre com esse problema há dois anos, há 10, há 15, há 20, atende mulheres com 20 anos sofrendo com esse problema de forma repetida. Então quando você sofre esse tanto de tempo e você tenta fazer várias coisas e não resolve, qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça? Não, tem jeito, né? Não dá pra resolver esse problema. Infelizmente, o que leva a gente até a pergunta que acabou de passar. Infelizmente você não resolveu esse problema, senhorita, não porque ele não tem a solução, mas porque você tem feito um tratamento que não é específico pra tratar esse problema que você tem atual. O que você vive hoje é a repetição, a candidíase, a gardinerela de repetição, ou seja, um problema que volta mesmo usando remédios e pulmadas. O fluconazol, o metronidazol, ele trata a candidíase, a gardinerela, que é uma doença diferente, é quando você tem uma crise ou outra perdida ali na vida. A repetição é um problema mais profundo, mais sério, que costuma ter raízes na sua vida, como eu costumo dizer. Costuma ter vários gatilhos ali presentes no seu dia a dia, coisas que você faz no seu dia a dia, que deixam você mais predisposta a ter ali um crescimento de fungos e bactérias. Então dá sim pra resolver sem que fique voltando o tempo todo. É exatamente isso que é a cura da candidíase, da gardinerela de repetição. É você fazer um tratamento que vai fazer com que você pare de ficar tendo o tempo todo ali coceira, corrimento, irritação, mesmo usando remédios e pulmadas. E olha, já fazendo um adendo, se você caiu agora de paraquedas no perfil e ainda não conhece, o método Adeus Candidíase e o método Adeus Gardinerela, que é o meu protocolo natural, vou deixar aqui na descrição todas as informações importantes pra você iniciar o método, se você desejar, tá bom? Bora pra próxima pergunta. Vamos lá, pergunta de número 3. Inclusive, se caixa bastante em um assunto que a gente fez lá no último vídeo, né? Sobre a juventude feminina, né? Sim, sim. A pergunta é a seguinte, tenho 18 anos e na minha parte íntima sai um negócio branco. Hum, negócio branco. É normal na adolescência? Boa pergunta, senhorita. Olha só, não só na adolescência, mas também... Já que a gente tá falando de adolescência, de fase da vida mulher, vou explicar de uma maneira mais contextualizada pra você entender, olha só. Quando a gente é menina, né? Assim que a gente nasce, a gente vai vivendo um processo de maturação dos nossos órgãos e hormônios sexuais da mulher. Então você não nasce pronta pra ter filho, né? A gente vai amadurecendo isso ao longo da vida. E esse processo de amadurecimento envolve uma série de hormônios que são ligados e desligados, que ficam em maior ou menor quantidade dentro de você, principalmente estrogênio e progesterone. E quando a gente vai chegando próximo ali da adolescência, a fase da puberdade, da pré-adolescência, a gente começa a maturar os nossos órgãos. Eles ficam mais prontos, né? Maiores, aumentam em volume, tamanho útero, ovários, trompas. Eles se preparam ali pra no futuro ter uma gestação. E hormonalmente, falando hormonalmente, falando é oxo, né? Essa palavra não existe. E os seus hormônios, eles também vivem um processo de amadurecimento. Principalmente, é um turbilhão que acontece ali na fase da menarca, que é a primeira menstruação, que é quando você fica ali pronta, fisiologicamente falando, pra iniciar a vida sexual, pra poder gestar, pra poder ter ali já uma gestação. Seu corpo tá dizendo que já tá ok se você quiser, né? Pra ter filhos. Geralmente esse é o período da menarca. Nesse período, antes disso, antes da menarca, você vê pouca ou nenhuma secreção na região íntima. Pode acontecer da menina, lá, a criança, ter alguma coisinha na calcinha? Pode. Das mamães de plantão, não precisa se preocupar. Isso é normal. Agora, geralmente a mulher consegue ver isso mais, essa quantidade maior de muco, que é esse negócio branco, tá? Essa secreção normal, que ela não coça, não arde, não... Tem mau cheiro, não irrita, tá? A região íntima. Perto da adolescência, depois da menarca, a gente consegue ver mais na região íntima. Então é a fase onde você começa a se assustar. Nossa, eu nunca tinha visto esse corrimento, esse negócio branco na calcinha. Geralmente, na adolescência, o que só acontece, elas veem ali na calcinha, se assustam e pensam que é anormal, que é uma coisa ruim, mas na verdade não é. É um processo fisiológico normal que todas as mulheres, né, a gente passa. E aí, a partir da menarca, a partir da adolescência pra frente, a gente vai tendo as alterações ao longo da vida. Então, essas alterações, elas deixam de ser tão grandes como foi antes da menstruação, depois da primeira menstruação, e elas passam a ser mensais ali com o nosso ciclo menstrual, né, que aí é as fases que a gente vive na menstruação. Entendido? Entendi. Muito bem, então vamos lá pra próxima pergunta. Qual é o melhor chá para candidias, na sua opinião? É a pergunta de milhões. É a pergunta que todo mundo te faz no Instagram. O Anderson que me acompanhou no Instagram me vê falando muito de chá, né? Qual é o melhor chá para candidias, não é isso? Pergunta de milhões, gente. Milhões, olha. Isso aqui dá um corte perfeito pro vídeo, bora lá. O melhor chá para candidias e é esse aí que você tá pensando. Calma, senhores. Vamos lá, deixa eu explicar direitinho. Gente, chá, primeira coisa, pra alinhar as nossas expectativas, né, chá nenhum cura candidias. Chá nenhum vai ser milagroso, mágico, sabe essa história? Chá poderoso que vai eliminar candidias em três dias. Isso não existe não, tá? Se você ouviu alguém falando isso, pelo menos não é da saúde. É golpe, é mentira. Isso não existe. Agora, os chás que são feitos à base de antifúngicos naturais, de ervas, plantas, óleos ali, que tem um efeito antifúngico muito bem estudado pela ciência, ajudam sim no tratamento natural da candidias. Inclusive, fazem parte aqui do método, né? Tem uma aula bem específica no Adeus Candidias, bem robusta, falando sobre chás pra candidias e pra gás de nerela. Então, assim, ajuda. Mas ajuda em quê? A curar? Não, ajuda a aliviar os sintomas. Ajuda você a cuidar dessa coceira, do corrimento, dos sintomas ali da irritação. E aí, eu sou suspeita pra falar do melhor, porque não existe o melhor. Existem várias ervas ali, que você tem muitas vezes em casa já, e que te ajudam com essa finalidade. Então, não existe o melhor. Existe aquele que é mais barato pra você, aquele que você encontra mais fácil na sua região. Mas eu, Lisandra, um chá que eu gosto bastante. Então, eu vou falar da minha preferência ali pra gosto, pra ser bem fácil de achar no dia a dia. Hoje, um dos meus preferidos, um dos que eu mais indico, né? Pras minhas alunas e pacientes dentro do método, é o chá de orégano. O orégano, ele é muito... É uma planta muito barata. É uma planta que você encontra no Brasil inteiro. E é um chá muito palatável, muito gostosinho ali, pra você tomar até sem açúcar, sem nenhum tipo de adoçante. Então, é um chá que você... Mesmo você que não gosta de chá, a incorporar no seu dia a dia. E que eu tenho certeza que vai ajudar bastante ali, aliviar os sintomas de coceira, corrimento e irritação na região íntima. O que eu acho interessante nisso tudo, é que é uma briga constante de ideias, né? Sim. De um lado, tem a indústria farmacêutica... Sim, já falando disso, né? No começo do vídeo. Investindo bilhões... Ninguém tá falando de bilhões. Milhões de dinheiros. Bilhões de dinheiro mundialmente, em todos os canais, em toda a rede de televisão, em todas as mídias sociais. E isso faz as pessoas instigarem qual o remédio. Qual o remédio pra isso? Qual o remédio... Buscarem sempre um bom remédio pra candidíase. Um bom remédio. E aquelas que percebem que os remédios já não funcionam, aqui você encontra... Aqui no chás... Uma alternativa, né? Diferente chás. Você encontra químicos diferentes que vão atacar a candidíase. Sim. Então, se o metronidazol não funciona, que já é um químico ali que não tá funcionando, ou seja, os fungos ali já se acostumaram... Olha, isso aí não faz mais nem cosquinha. Sim. Então, chega um chá, o chá é um químico diferente. Um chá, o outro chá, outro químico diferente. O terceiro chá, o outro químico diferente. Então, é muito químico diferente ali pra atacar os fungos. Então, é uma, duas, três... É uma estratégia poderosa. O que os fungos... Olha só, tu não vai se adaptar a isso. Sim. E é uma... Tem múltiplos benefícios, né? Como você citou. Uma planta, ela não foi feita pra combater candidíase. Uma planta, ela tem ricos ativos naturais que vão ajudar com várias doenças. Então, numa mesma planta... Ó, por exemplo, vou dar o orégano como exemplo. O orégano, ele é rico em carvacrol e timol. Que são as duas... Os dois compostos bioativos do orégano que fazem com que ele tenha essa capacidade de matar fungo de atrás de fungo. Vamos dizer assim, né? Que é o que ajuda aqui no tratamento. Só que o carvacol e o timol são dois componentes dessa erva. Também tem vitaminas, também sais, também tem minerais. Também tem vários outros ativos naquela planta, naquela erva, naquele chá. Que ajudam com várias outras coisas da saúde. Então, numa mesma planta, você tem um efeito antifúngico, antioxidante, anti-inflamatório. Então, é um coquetel ali de saúde barato. Que você não precisa, muitas vezes, pagar. Às vezes, você já tem em casa. E que imagina o impacto que isso teria nos cofres da indústria, de quem vende o remédio, se as pessoas descobrissem isso, né? Olha só. Então, que bom que você caiu aqui nesse vídeo pra ter esse conhecimento, senhorita. Inclusive, essa informação, por si só, já vale o like nesse vídeo, não vale? Já vale compartilhar esse vídeo pra outras mulheres que você ama, que você gosta. Precisam também aprender mais sobre saúde íntima. Todas as mulheres precisam cuidar bem melhor da região íntima. Pergunta de número... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pergunta de número seis. Bora lá. Vai lá. Tive relação ontem e acordei com a perna cheia de corrimento. Ixi. Peguei alguma coisa dele? Boa pergunta, senhorita. Olha, eu não vou saber te responder de maneira 100% acurada. Eu vou te dar dois sinais de possibilidade pra essa pergunta, tá? A primeira coisa é, quando a gente tem relação, é normal e esperado. Se a gente tá falando de uma relação sem preservativo, tá? Sem proteção. Então, acontece uma troca de fluidos ali, né? Entre homem e mulher. E aí, quando a gente tem relação no outro dia, pode ser a gente dormiu ali, ficou na horizontal. Quando a gente acorda no outro dia na vertical, o que acontece? O que tá dentro ali pela gravidade tende a escorrer, tende a descer. Então, se essa secreção, esse líquido, ele não tem coceira, não causa coceira, não tem mau cheiro, não causa incômodo, escorreu pela perna, toma seu banho, vai viver sua vida, tá tudo bem. Agora, se você percebeu que nessa secreção tem mau cheiro, tem um cheiro de algo ruim, ou tá causando algum tipo de irritação, ardência, ou o aspecto ali desse corrimento tá diferente, Aí sim, pode sim, a gente sabe que existem as infecções sexualmente transmissíveis, né? Você pode, ainda mais se for uma relação desprotegida, você pode sim ter pego alguma coisa ali na relação. E existem inúmeras doenças sexualmente transmissíveis, então você tem que buscar a consulta pra poder fazer essa diferenciação do que é que aconteceu ali, tá? Não deixem de usar preservativo não, pelo amor de Deus. Preservativo pode parecer um pouco ultrapassado, né? Mas ainda é o melhor dos mundos da contracepção, porque vai te proteger não só de uma gestação indesejada, mas também das milhões de infecções sexualmente transmissíveis que existem, tá bom? Eu tenho uma dúvida sobre isso. Vai! Esse vídeo vai ficar gigantesco. Acabou a relação. Será que não existe a possibilidade dela continuar ali excitada e continuar produzindo ali a lubrificação? E aí ela foi dormir, apagou, né? Então ficou lá. E então quando ela acordou, desceu. Dá pra gente fazer um outro vídeo completo com essa resposta, mas eu vou tentar resumir. As mulheres são os únicos seres desse planeta que tem a capacidade multi-orgástica. Tá embolei na palavra. Multi-orgástica. Então uma mulher, ela tem a capacidade, ela tem uma... dentro das quatro fases de resposta sexual... Zona, o que você tem a falar sobre sexualidade? Ah, também tem especialização em sexualidade humana, né? Eu geralmente não falo muito com vocês sobre isso aqui, mas vamos lá. As mulheres, elas... as mulheres não. As mulheres e homens passam por quatro fases ali de... da resposta sexual, que é quando o cérebro tem um estímulo, ele vai se preparar à região íntima pro sexo. A gente tem o desejo, a estação, a fase de orgasmo, clímax, como queiram chamar isso, varia de temperatura e um platô, que é o tempo que a gente precisa se recuperar pra começar uma nova rodada, né? É uma nova resposta sexual. As mulheres passam por essas três primeiras fases mais devagar. Então a mulher demora mais pra acender a lareira, vamos dizer assim, acender à vontade. Então a mulher passa pelo desejo, a estação, mais devagar, né? Do que o homem. Em compensação, depois que ela tem ali, tá? No ritmo, ela consegue ter vários orgasmos ali ao mesmo tempo. Então, o homem não. O homem é o contrário. Ele geralmente passa por aqui mais rápido, ele passa pelo desejo, a estação, qualquer coisinha, ó, já está ali pronto para a batalha. E aí, depois que tem a resolução, que ele passa ali do orgasmo, ele tem uma demora um pouquinho mais pra se recuperar, pra conseguir, né? Fazer outra coisa ou vir pra uma segunda rodada. E a mulher não tem isso. Então você, obviamente, depois que tem ali o primeiro orgasmo, pode ter mais dentro de uma mesma relação sexual. E sim, pode ter liberar mais líquidos ali, que é normal quando a gente está excitada, a gente produz um líquido, que é um líquido pra lubrificar o canal vaginal. Então você pode ficar com a região íntima mais molhada ali por mais tempo. E aí, no próximo dia, né? No dia seguinte, desce essa secreção, junta ali com o SEMA e com outros fluidos masculinos. Corre tudo pela perna. Se não tiver nenhum sinal de alerta, é normal, esperado, tá? Muito obrigada, amor, mais uma vez pela participação. Palmas! Para o Anderson, se vocês gostaram desse vídeo, né? Que tem ali um companheiro, alguém pra gente poder conversar, essa interação gostosa, fiquem à vontade, coloca aqui nos comentários, tá? O Anderson já é doutor em saúde da mulher, porque todo santo dia ele me vê falando desse assunto, né? Então ele já está bem educado. Mas esse é um vídeo bem bacana pra você trazer o seu companheiro pra assistir também, né? Um vídeo legal pra vocês assistirem casal. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, pra quem sabe a gente possa fazer um próximo vídeo sobre esse mesmo, né? Respondendo mais dúvidas de vocês, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com outras mulheres que você gosta, tá? Se é novata aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação do canal, pra quando eu postar um vídeo novo você não perder, tá? Muito importante, todos os vídeos aqui são muito educativos, importantes pra que você aprenda mais sobre saúde da mulher. E ó, beijo pra você, minha querida senhorita. Vejo você no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço!